Muito bem, de volta à Central das Eleições, Rádios 105, Rádio Jaraguá e Rádio Jovem Pan. Voltamos a falar sobre Jaraguá do Sul agora. Candidata Niura Sandra de Marques dos Santos, ela que é candidata pelo Partido Progressista em Jaraguá do Sul, candidata prefeita, está conosco a partir de agora aqui na Sabatina. E eu queria agradecer a sua presença, candidata, por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta, por que você quer ser prefeita de Jaraguá do Sul? Obrigada pela oportunidade. Primeiro porque eu me sinto muito preparada. Eu sou uma mulher do chão de Jaraguá do Sul, já fui vereadora, secretária de Estado, já tive em vários caminhos políticos e públicos, na verdade. Conheço muito o serviço público. E entendo que, nos últimos tempos, os serviços essenciais, aquele que tem que atender mais a população, precisa de um olhar de uma pessoa preparada e que tem conhecimento sobre a questão dos trabalhos realmente voltados ao serviço essencial, do qual a prefeitura tem que ser mantida e fortemente administrada. Então, é pelo conhecimento, pela história, pela vontade também de me posicionar, pela questão política atual também, pela ausência, muitas vezes, de presença de pessoas que tenham esse verdadeiro conhecimento e essa preocupação. Então, eu sou uma mulher jaraguaense que tem essa preocupação com a vida pública de uma forma mais organizada. Serviços públicos como saúde, educação, a segurança pública, no viés de apoio realmente da prefeitura municipal, as questões muito sociais que também foram deixadas de lado nos últimos governos. Eu entendo que muita coisa boa foi feita, mas, neste momento, nós precisamos olhar muito mais para as questões sociais e serviço social que compete ao município. Por isso, eu me coloco à disposição como uma alternativa e, tenho a certeza, uma alternativa muito boa para Jaraguá de Sul. Muito bem. Conosco também o jornalista Gustavo Luzanen, que vai fazer a sua pergunta agora. Candidata, eu queria que você comentasse sobre a sua experiência. Bom, eu fui vereadora de Jaraguá, nasci aqui, fui secretária de Estado, também do desenvolvimento regional, durante cinco anos. Tive a oportunidade de ser senadora da República por um período, a primeira mulher catarinense a assumir o Senado Federal, mulher jaraguaense. Tenho muita experiência na área também como professora e também como advogada de direito de família, da qual eu atuo. E tive a oportunidade, sim, dentro da gestão pública, inclusive na prefeitura municipal, de atuar na diretoria de saúde, onde eu conheci todo o processo do Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores sistemas do mundo de política de assistência à saúde, não só aqui em Jaraguá, como em outros municípios do país, e também com relação ao meu conhecimento na assistência social. Na verdade, a Secretaria de Assistência Social, da qual eu atuei em 2022, aí por meio de 2023, tive a oportunidade de conhecer muito este lado da assistência social de Jaraguá do Sul. E não é o assistencialismo, como as pessoas comentam, é a assistência social de verdade, aquela que dá condições para as pessoas poderem alcançar os seus sonhos, seus objetivos. E uma delas, que eu vi uma deficiência muito grande, foi com relação à habitação. Então, essa experiência que eu tive com relação à assistência social me trouxe muito esse norte. Eu acho que nós investimos muito, sim, em obras em Jaraguá do Sul, investimos muito em pontes, estrada, que é fundamental, o parque é fundamental, mas nós precisamos olhar uma outra parcela da população que está desassistida. Aqui, a cidade emprega muito, há um desenvolvimento muito grande, mas essas áreas deixaram muito a desejar nos últimos tempos. Então, eu me credencio por essa passagem que eu tive, por esse conhecimento que eu tive nesses espaços públicos que eu participei, para realmente estar à disposição da minha comunidade. Muito bem. Conosco agora o jornalista Mastir de Camargo. Candidata Nira de Marques, seja bem-vinda. Obrigada. Gostaria que a senhora apresentasse o seu candidato a vice-prefeito. Meu vice-prefeito é Paulo Almuas, é um professor de Jaraguá do Sul, formado na área, e há mais de 20 anos ele atua na área de educação. É um jovem de 41 anos, pai de família, e é um empreendedor. É um empreendedor, não só da área cultural, mas ele foi o fundador do primeiro contraturno não formal em Jaraguá do Sul. É um empreendedor da educação. Então, me traz muita força também nessa questão das escolas, desse olhar escolar, do olhar de professor, do qual eu também venho. Então, ele tem uma vivência muito grande de vida também, e de professor e de profissional. Ele nasceu em Jaraguá do Sul, ele tem a família dele toda aqui em Jaraguá do Sul, construiu a sua vida também com muito esforço, com muita dedicação. Uma pessoa idônea, uma pessoa sabedora da sua responsabilidade, não só como vice, chapa pura nesta composição que nós temos. E é um homem preparado, um jovem, que traz aí um olhar da juventude também de Jaraguá do Sul, para junto dessa nossa próxima administração, se Deus quiser. Candidata, o seu plano de governo, o que ele contempla em relação à questão da saúde? A senhora pode escorrer para a gente? O eixo principal da saúde é a prevenção. Há muito tempo se deixou de cuidar da prevenção. Nós temos cuidado muito da doença, hospitais lotados, o nosso hospital está sofrendo um colapso, na verdade, por atender uma região muito grande, além de Jaraguá do Sul, mas nós estamos esquecendo a prevenção. Lá na ponta, unidade de saúde funcionando com a equipe multidisciplinar para atender a população. E o nosso projeto é ter três PAMAS em Jaraguá do Sul. Barra do Rio Serro é o pronto atendimento das 6h às 22h, na Ilha da Figueira e na região de Nereu. Isso vai desafogar os nossos hospitais. Por outro lado, nós temos que investir também na questão da saúde mental. Hoje é uma situação de saúde pública muito importante e nós precisamos aprimorar. Não é mais possível que a gente tenha, nosso pronto atendimento aqui no pronto-socorro de São José, pessoas com emergências psiquiátricas aguardando 5, 6, 10 dias na fila para uma internação no regional de Joinville. Então, é importante que a gente faça um trabalho também de acolhimento, uma unidade de acolhimento 24 horas para emergências nesta questão da saúde mental. E temos também um olhar muito atento à saúde bucal, que é fundamental em Jaraguá do Sul, que há muito se deixou de levar para as escolas, inclusive, a prevenção da saúde bucal, que está agravando a situação de muitas crianças, principalmente idosos também. Então, esse nosso olhar é um olhar na simplicidade de verdade. Não é? Nós não vamos inventar a roda. Nós precisamos fazer acontecer. A cidade cresceu muito, muita gente vindo para cá e essa infraestrutura de saúde está deixando muito a desejar. Então, o nosso foco são nessas questões realmente de prevenção. Obviamente que nós temos o olhar para o hospital e óbvio que nós vamos cuidar disso também junto com o governo do Estado e junto com o governo federal. São competências de alta complexidade e média complexidade. O que nós não podemos mais admitir é filas de espera em especialidades que nós temos que atuar mais. Implantar a telemedicina com mais força, fazer o agendamento por via WhatsApp. Nós não precisamos mais fazer a pessoa correr três, quatro vezes para a mesma unidade de saúde para fazer agendamento. Hoje, a estrutura tecnológica está aí. Nós precisamos nos utilizar dela. Então, na saúde, esse é o meu ponto principal. A prevenção, cuidar mais da comunidade, dos bairros, ampliar os serviços, principalmente das seis às vinte e duas horas. Candidata, a senhora já comentou que é da área da educação, assim como o seu vice. E o seu plano de governo, o que ele contempla para a área da educação? Três eixos principais. Nós temos hoje a valorização do professor. Professor é o farol da escola. Não é possível que nós temos uma desvalorização do professor. Ele precisa ter de volta alguns direitos que ele perdeu. Se você quer um farol de escola, professor inspirador, escola realmente funcionando, melhorando, nós temos que ter o professor no primeiro foco. O bem maior é o nosso aluno. Então, nós precisamos colocar o aluno na escola. Nós temos, hoje, a prioridade é ter escola em tempo integral. Nós temos 63 instituições de ensino municipal em Jaraguá, entre creches e também ensino fundamental. Pelo menos 30% nós temos que colocar em tempo integral. Creche, não se pode mais falar em creche em Jaraguá do Sul e falar a cada eleição que temos filas. A cada vez o promotor público dizendo que nós temos fila. A criança é a prioridade. Ela tem que estar na creche. É obrigação da prefeita, do município, realmente colocar vaga nas creches. Ter creche pode ser domiciliar. Vamos implantar essa questão. Outra coisa importante, a educação inclusiva de verdade. Nós não temos, hoje, o segundo professor que tem que estar dando o suporte para a sala de aula, precisamos investir nisso, sim. Precisamos também trazer a educação digital para dentro das escolas, tanto para o professor quanto para o aluno. O mundo mudou muito e a educação tem que acompanhar esse movimento de mudança também. Questão tecnológica é fundamental. Então, creche, escola em tempo integral, contraturno, com diversidade, com acompanhamento, com segurança, nada de oba-oba, não, vamos simplesmente ampliar a vaga, não. Tem que ter estrutura. Apoio pedagógico, professor valorizado, servidor valorizado, que realmente dê o retorno para a comunidade. É isso que nós devemos investir e é nisso que eu acredito. Assistência social. O que mais propostas a senhora pode apresentar? A assistência social é sempre aquela velha máxima. Vamos ensinar a pescar, né? E isso é fundamental. Todas as pessoas têm uma necessidade em determinado ponto da sua vida. E uma delas que eu vejo em Jaraguá do Sul, porque todo mundo fala, ah, mas as benesses, as bolsas, os vales. Não é disso que se trata. Nós precisamos atender a necessidade de famílias que realmente precisam. Hoje, tem muita gente em Jaraguá do Sul que tem problemas de pagar aluguel. Ou ela resolve pagar o aluguel ou ela come. Porque a cidade cresce, o acompanhamento vem vindo e essas famílias muitas vezes não têm essa estrutura. Há mais de 10 anos não se investe num programa habitacional em Jaraguá. É fundamental. Quem é que quer ver bolsões de pobreza em Jaraguá? Eu não quero uma cidade como a nossa, linda, pujante. Ninguém quer pobreza. Nós temos que ajudar essa população. E investir, sim. Vamos construir 500 unidades habitacionais junto ao governo federal, porque é uma obrigação. Tem que buscar financiamento, sim. Junto ao governo do estado também. O município pode desapropriar áreas urbanas, imóveis urbanos, ou até ele próprio tem, para realmente oferecer essas oportunidades. Nós já tivemos, nos últimos anos, muita habitação aqui. E não é confinamento de pessoas. Não é nesse modelo de prédios e de estrutura de blocos, 250, 300 apartamentos. Não é por aí. É uma outra caminhada, é uma outra pegada com casas individuais. Inclusive, tarifa social de água. Isso já é lei nacional. Jaraguá era para ter implantado há mais de dois anos. Nós até tentamos quando estivemos lá, mas, infelizmente, não fomos atendidos. Tivemos um trabalho muito forte com a Defensoria Pública do Estado. Há um projeto, inclusive, encaminhado para a própria Prefeitura Municipal, para que se dê a tarifa social. Nós precisamos implantar a tarifa social de água para as pessoas que têm necessidade. E os condomínios, que são onde as baixas rendas estão hoje morando, eles não têm condições porque a lei não permite em condomínio privado. Ora, gente, se nós fazemos um programa habitacional para colocar famílias que realmente têm necessidade com critério e ela mesma não pode acessar um direito, isso é uma inconsequência, é um absurdo. Nós precisamos realmente fazer a mudança de legislação. E vamos fazer. Muito bem, candidata. Vamos agora para planejamento, urbanismo e obras. Eu vou colocar essa pergunta para você aqui. Queria que você discorresse aos nossos ouvintes, o pessoal que está aqui nos acompanhando também no YouTube. O que o seu plano de governo prevê em relação a isso? Planejamento é tudo, em todas as áreas. Inclusive, nós tínhamos o Instituto de Planejamento em Jaraguá e vamos voltar com essa postura. Eu acho que é muito importante cuidar do plano diretor. Eu tive a oportunidade de estudar muito bem o nosso plano diretor, os nossos mapeamentos, tudo o que é necessário para Jaraguá. É uma cidade cortada por dois rios, montanhas, morros. Então, é uma cidade que realmente a gente tem que nos preocupar. Uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje, que todo prefeito, toda prefeita tem que olhar. Os eventos climáticos, eles estão trazendo situações de infraestrutura muito graves. E não tivemos no estado vizinho aqui uma situação bastante triste e trágica por falta, muitas vezes, de investimento. Então, defesa civil, infraestrutura, quando a gente fala em infraestrutura, defesa civil cuidando. Meio ambiente, eventos climáticos, não se pode deixar as pessoas construírem morro. Vamos cuidar com essa questão. Questão das nossas matas ciliares, cuidar também da questão ambiental de forma ordeira, de forma organizada, com a Fundação Municipal de Meio Ambiente realmente funcionando, defesa civil funcionando e estruturando a cidade. Temos engenheiros excelentes aqui em Jaraguá do Sul. Vamos dialogar mais com a comunidade, vamos dialogar mais com os engenheiros, vamos dialogar com os arquitetos, com quem entende de urbanismo, com os geógrafos e fazer a melhor infraestrutura de Jaraguá do Sul. Mas sempre pensando nessa proteção, na proteção ambiental, na qualidade de vida dos nossos jaraguenses. Candidata, quais as propostas que a senhora tem para a atividade rural e, principalmente, para a manutenção das famílias na agricultura? Perfeito. Eu acho que isso é fundamental. Nós já somos avançados aqui em questões também de hortas comunitárias, enfim. Mas eu acho que nós temos que aplicar recursos, inclusive, do Fundo da Agricultura de Jaraguá do Sul para incentivar os nossos produtores rurais aos orgânicos, né? E trazer para a merenda escolar a produção do nosso produtor rural aqui. abrir mais espaço para ele no mercado municipal, abrir mais feiras para que ele possa ofertar o seu serviço, cuidar um pouco mais dessa coisa, dessas travas burocráticas que muitas vezes nós temos. É muito simples isso. É mudança de legislação, mudança de comportamento. Nós precisamos incluir na merenda escolar, voltando a dizer, o produto orgânico, a alimentação orgânica. E o valor da merenda escolar hoje é muito alto. São milhões que se gasta por ano investindo na merenda escolar. Você imagina o quanto nós podemos incentivar o nosso produtor rural comprando aquilo que ele produz, né? Da dona de casa, rural, do doce, do pão, enfim, tilápia, o que seja, né? O hortifruti grangeiro aqui da nossa região. Seria maravilhoso. Sobre o planejamento, bom, sobre o meio ambiente, você já falou aqui na pergunta do planejamento, né? Mas é importante também só saber um pouquinho mais do meio ambiente, não só a parte de construções, mas também de toda a área do meio ambiente, qual que é o seu pensamento? Perfeito. Eu tenho um projeto, inclusive, de redução de impostos, né? Não é uma criação do imposto verde, mas é uma redução ou até isenção de imposto, por exemplo, o IPTU, para aqueles que têm área de preservação. Aqueles que residem próximo aos rios, né? As pessoas que residem próximo às cotas aí dos morros, que eles têm um incentivo também para a preservação em Jaraguá do Sul. Nascente, inclusive, fazer o turismo de natureza, fazer com que as escolas também se empenhem cada vez mais na questão ambiental. É um tema que todos nós devemos nos preocupar, né? Os eventos climáticos, volto a dizer, é uma consequência, muitas vezes, da falta de cuidado nesse sentido. Outra questão importante são os recicladores. Nós temos hoje 11 cooperativas de reciclagem de lixo em Jaraguá do Sul. Precisamos avançar mais, inclusive, trazer mais recursos para essas cooperativas. Os catadores não estão a contento recebendo aquilo que eles deveriam realmente receber. Nós precisamos avançar nesta questão. Além dos lixos eletrônicos, que hoje o CDL faz essa parceria, recolhe, encaminha, tem uma ISO aqui implantada, mas nós precisamos ampliar essa questão também dos eletrônicos aí que estão indo para o lixo. Nós temos que trabalhar muito nessa parte também. Gostaria de colocar aqui, quando você fala do meio ambiente e também dessa questão da defesa de fio, infraestrutura, eu gostaria de colocar três pontos importantes, que eu esqueci de colocar antes. A Fundação de Educação Especial em Jaraguá do Sul, ela é fundamental. Nós vamos criar a Fundação Municipal de Educação Especial para dar acesso de verdade à Educação Especial. A Fundação de Esporte, não precisa Secretaria Municipal de Esporte, nós temos que ter uma fundação voltada, evidentemente, à cultura do esporte, ao esporte de rendimento, inclusive com apoio à saúde dos atletas, porque nós não temos programa de saúde ao atleta. Muitas vezes as famílias têm que desembolsar para dar saúde ao atleta de rendimento. Então, Jaraguá, a cidade tem que pensar nisso. E também a Fundação Municipal de Cultura. Não precisamos ter uma secretaria onde você coloca vários partidos políticos, vários penduricalhos de amigos, nós precisamos ter, evidentemente, técnicos e trabalhar com a tecnicidade. Saneamento básico, água, coleta e tratamento de esgoto, candidata. Nós avançamos muito, Jaraguá é uma das cidades que hoje são apontadas a nível de Brasil na questão do tratamento da água e também se avançou muito, quase 90% de esgoto tratado. Isso tudo teve um custo, um custo que a população pagou, taxas e tarifas realmente cobradas da população. Por isso se desenvolveu e é muito importante. Nós podemos rever algumas taxas de saneamento em Jaraguá com brevidade, com um olhar bastante cuidado. Volto a dizer da tarifa social de água, que envolve também a questão do nosso saneamento, que é uma autarquia que cuida disso, que é o Samae. Precisamos rever essa questão. E também com relação ao cuidado que nós devemos ter. Perdi aqui o eixo, gente, mas vamos lá. Saneamento básico, nós já avançamos bastante e eu vou entrar na questão da tarifa social, não vou me repetir. A senhora já comentou um pouco sobre a defesa civil, tem ações, planejamento de investimentos para essa área? Sim. Eu acho que nós temos que ter mais técnicos na defesa civil, não só da proteção, da segurança, é fundamental. E também com relação à ampliação de equipamentos, porque quando você tem uma tragédia, esperamos que não tenhamos, a gente sempre espera que não, mas eventos climáticos acontecem, enchentes tem muito, muito se avançou, muito se aplicou, mas nós temos que ter esse cuidado. Então, eu vejo que equipar, colocar equipe técnica de verdade para que realmente funcione a defesa civil em Jaraguá. Isso é uma pauta nacional, não é só uma pauta aqui de Jaraguá do Sul, tem que ter fundo de investimento para essa parte. Falando em investimento, a senhora tem alguma previsão também de investimento no transporte público? O que o público conhece e sabe das demandas do transporte público em Jaraguá? Com certeza. Hoje, uma das pautas fundamentais que nós temos ouvido à população é, de fato, a falta de horário de transporte, o sem parar, que nós temos que implantar um ônibus sem parar. Se nós queremos tirar carro, melhorar a mobilidade urbana, nós temos que colocar ônibus coletivos funcionando. E com conforto também. Olha lá, vamos lá. Ar-condicionado nos ônibus, isso hoje é uma necessidade. Qualquer carro tem ar-condicionado, o ônibus tem que ter, nós queremos que as pessoas sintam-se confortáveis. Não é possível que uma mãe lá do Santa Luzia tenha que vir até o João Pessoa, trazer a criança dela no pediatra e ter dificuldade de horário, ter dificuldade de ônibus. Passa de manhã, volta às 10h, ao meio-dia, depois à tarde, depois uma noite. Não é assim que funciona, a cidade cresceu, os nossos bairros cresceram muito. Nós temos que atender essa necessidade. Construir três terminais urbanos, que é fundamental, principalmente na Ilha da Figueira, volto a dizer Nereu, barra que já estão tratando aí, mas João Pessoa é necessário e temos que fazer. Uma questão importante também com relação ao transporte, nós temos que pensar na mobilidade, fazendo contorno viário ali de Nereu, que é fundamental. E pensar, logicamente, num futuro próximo também, a questão do contorno ferroviário ou soluções também para a questão do trilho de trem, que pode ser utilizado, inclusive, no futuro para transporte público. Candidato, o tempo anda rápido aqui. Estamos com 19 minutos e 20 segundos já da sua entrevista. Nós queríamos deixar os instantes finais para você fazer as suas considerações. Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer à população para nos ouvir. É um momento democrático extraordinário e você tem oportunidade de escolher entre vários candidatos, uma candidata mulher, com força, com energia, com garra e determinação para fazer mais e melhor para o Jaraguá do Sul. Conto com você. No dia 6 de outubro, vote Nira Demarck e Paula Almoas. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, candidata. Obrigado, Gustavo Moacir. Esse foi o nosso Central das Eleições 2024. Obrigado, Gustavo Moacir. Obrigado.